Bom, aqui é a ponte de Birraken, né? Essa ponte antigamente era chamada de ponte de passi. É uma ponte que cruza o rio Sena e liga o bairro 15 ao 16. Ela foi registrada como um monumento histórico em julho de 1986. Essa ponte é feita toda de aço, em forma de arco, tem 237 metros de comprimento por 24,7 de largura. É a segunda ponte a ser construída nesse local, né? Que antes, em 1903, 1905, tinha uma outra ponte, que já substituía uma ponte de 1878. Essa ponte tem dois níveis, né? Ela tem o nível inferior, onde passa carro, pessoas, e o nível superior, onde passa a linha 6 do metrô. Inclusive, essa linha 6, eu tenho um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar linkado aqui no card pra vocês verem. Eu filmei de dentro do metrô a torre, o rio Sena, né? Pra vocês terem uma visão como que é a ponte por cima, tá bom? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bom, aqui vocês estão vendo a Igreja de La Madeleine, né? Que fica próxima, que é a Praça da Concórdia. Essa igreja é consagrada à Santa Maria Madalena, né? O que se destaca é a arquitetura dela, né? Que é bem diferente, em forma de templo clássico grego. Sua construção começou em 1764, mas teve as obras paradas por conta da Revolução Francesa. E só finalizou a construção em 1828. Nela teve também o funeral de Dom Pedro II, né? Em 1891. É uma igreja muito bonita, imponente. A arquitetura dela é diferente, né? É um local em Paris que realmente vale a visita. Música Música Legenda Adriana Zanotto